Oi gente, meu nome é Alay, eu sou acupunturista especializada em ginecologia e obstetrícia e também sou doula. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre exames de toque. Eu sou uma das moderadoras do grupo Parto Natural no Facebook e é muito frequente, então assim, estimulada pelo que eu tenho visto no grupo, eu vim gravar esse vídeo pra vocês porque, nossa, é muito frequente a gente ver top sobre exame de toque feito antes do trabalho do parto. E tem me incomodado muito a quantidade de mulheres absolutamente inseguras com as informações que o médico fala ao fazer o exame de toque. O que me incomoda não são as mulheres, é o médico ter feito isso com ela, entendeu? Porque a mulher chega lá com uma dúvida enorme, dizendo assim o seguinte, vou reproduzir mais ou menos pra vocês. Ah, eu tô muito preocupada, eu tô de 39 semanas e o meu médico fez o toque e disse que meu colo tá grosso e sem nenhuma dilatação. E eu não sei o que isso significa, mas ele disse que provavelmente eu não vou conseguir ter meu parto normal. Nossa, quando eu leio isso eu fico querendo caçar o CRM desse médico, se eu pudesse, né? Porque tá errado, é antiético, ele sabe que tá errado e eu não sei porque ele faz isso com elas. É só pra colocar minhoca na cabeça, só pra gerar insegurança e, aos poucos, né? Com aquele papinho e levando pro, nossa, vamos precisar fazer uma cesárea, você não vai ter dilatação, ou você não tem passagem ou qualquer coisa dessas bobagens, que falam por aí pra induzir as mulheres a cirurgias desnecessárias. Gente, o exame de toque, ele é, na maioria dos casos, absolutamente desnecessário antes do trabalho de parto. Eu ouso dizer que ele não é nem necessário durante o trabalho de parto, mas é mais comum e aceitável que ele seja feito, né? Você não precisa ter dilatação antes de entrar em trabalho de parto. Ah, se você ouviu que sua amiga tá com um monte de dilatação há uma semana, se você tem uma conhecida que tava com dores de dilatação, mas não estava em trabalho de parto, algumas mulheres, elas dilatam um, dois, às vezes até três centímetros antes do trabalho de parto. Por causa da constituição delas, do peso do bebê delas, de como tá a musculatura delas, às vezes o colo, né, que é esse nosso amiguinho aqui, isso aqui que dilata, tá bom? Isso aqui quando tá assim grosso, porque quando ele fica fino, ele fica igual uma folhinha de papel, né? Ele vai afinando à medida que o bebê vai nascer. E esse aqui tá fechado, esse aqui tem zero de dilatação, à medida que ele vai abrindo, né, o bebê nasce. Mas, na maioria das vezes, a mulher só dilata se existem contrações, se existem no útero contrações fortes o suficiente e efetivas que vão empurrar e fazer uma pressão aqui no colo do útero e com essa pressão da contração, o colo vai afinar e dilatar. Sem contração, não há dilatação. Essas mulheres que estão lá com um ou dois centímetros antes de entrar em trabalho de parto, é só porque o colo delas é mais mole, a musculatura delas tá mais maiavel, mas isso não quer dizer nada sobre o parto ser mais rápido ou mais demorado, ou sobre você precisar ter uma dilatação ou não. Você pode estar com zero de dilatação. Não tem absolutamente nada de errado com você em não estar com nenhuma dilatação se você não tá tendo contrações de trabalho de parto. E quando eu falo contrações de trabalho de parto, eu tô falando de contrações efetivas que duram pelo menos 45, 50 segundos. Eu não tô falando daquelas contrações de treinamento que começam lá pelas 30 semanas até. Às vezes com 36, 37 semanas a gente tem um monte de contração, mas elas não são fortes o suficientes e nem longas o suficientes pra dilatar o colo do útero, porque elas não são contrações de trabalho de parto. Por isso que elas são chamadas de treinamento. Então, por que um médico vai fazer um exame de toque em você? Se você não está tendo nenhum sintoma de trabalho de parto, nenhum sinal de nada, se você tá lá só pra fazer um exame de rotina, a informação que ele te der é completamente relevante pra decidir o seu parto, porque o que vai decidir o seu parto é as contrações. E se você não tá em trabalho de parto, não tem contração. E se não tem contração, não tem dilatação. Então, de que que adianta você saber se você tá com zero ou com um centímetro de dilatação, se o seu colo tá grosso ou se ele tá fino? Sabe, você não precisa ficar preocupado se o seu colo tá grosso, se não tem dilatação. Você vai ter. Quando o seu bebê estiver pronto, quando for a hora do seu bebê nascer, e isso pode ser depois das 40 semanas, isso pode ser depois das 41 semanas. Vamos lembrar que o parto, ele pode acontecer até as 42 semanas. Não é considerado passar do tempo, não é gestação prolongada. Gestação prolongada é só depois das 42 semanas. Se 50% dos bebês, se metade dos bebês no mundo, isso é estatística, existem estudos sobre isso, eles nascem depois das 40 semanas, você fazer um exame de toque às 39 semanas, pra saber se você tá com zero de dilatação e que o seu colo tá grosso, vai servir de quê? Só vai gerar o quê? Ansiedade, preocupação desnecessária, e aí você vai ficar com esse monte de coisa na cabeça, esse monte de ir e se, será que vai acontecer? Será que o meu corpo vai funcionar? Será que vai dar conta? Quando, na verdade, o seu médico não devia nem ter tirado essa informação. O médico não devia nem ter feito o toque em você, porque por que você vai ficar tomando dedada sem necessidade, né? Se não tem importância de o que importa são as contrações e você não tá em trabalho de parto, que diferença faz? E quando você tá em trabalho de parto, novamente, o que vai ser importante não é a dilatação. Tem que dilatar? Tem. Às vezes é importante saber como tá a dilatação. Um bom profissional consegue afalhar muitas coisas com o exame de toque. Não é só a dilatação, é a posição da cabeça do bebê, como é que tá rotacionando o bebê, a grossura do colo, se precisa interferir com medicação ou não. Mas a maioria das mulheres dilata. Basta dar tempo a elas, basta que existam contrações. Quando eu tô acompanhando um parto, eu não... É claro, eu sou doula, eu não faço exame de toque. Mas, às vezes, a equipe me fala. Ah, ela tá com tampo, então, às vezes, quando fazem, né? Mas eu não me guio por isso. Eu me guio pelas contrações. Porque, às vezes, uma mulher tá com contrações fortes e apenas um centímetro, e dali três horas o bebê nasce. E, às vezes, a mulher tá com contrações não tão fortes, mas ela vai dilatando. Dois, três, quatro, e nasce. Às vezes, a mulher tá lá com quatro centímetros de dilatação e não está em trabalho de parto, não tem contração. E o que ela faz? Ela espera. Ela espera o trabalho de parto vir. Porque aí vai terminar de dilatar e o bebê vai nascer. Às vezes, a mulher está com quatro de dilatação e tá com contrações muito fortes. E passa horas e horas e não sai desses quatro. E aí, de repente, vai de quatro pra oito. Não é assim uma dilatação um centímetro por hora, como alguns médicos saem, assim, de parto de livro, né? Parece que eles nunca viram um parto. Então, gente, relaxa, tá bom? Relaxa. Se você tiver exame de toque antes do trabalho de parto, a não ser que você tenha uma gestação de risco, que você esteja com sintomas de trabalho de parto prematuro ou outras questões, se você é uma gestante usual, baixo risco, etc., exame de toque, é desnecessário. Você não precisa aceitar que faça em você toda a consulta. A informação que você receber não vai mudar a sua vida, não vai fazer diferença, só vai acrescentar a preocupação na sua cabeça, porque não importa se o seu colo está grosso ou fino, se está com zero ou com um de dilatação, o que importa é aguardar o trabalho de parto e deixar que ele vai vir na hora que o bebê estiver pronto. E se você quiser recusar o exame de toque em consulta de rotina, você pode recusar. E se você quiser pedir para fazer, porque, sei lá, você quer, você também pode pedir. Tenha em mente que essa informação é irrelevante sem estar no trabalho de parto e que ela pode só ser uma fonte de ansiedade a mais para você. Então, colo grosso, zero de dilatação, blá, 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 isso não quer dizer nada. Não importa quantas semanas você está. Você pode estar com o colo grosso às 41 semanas. Dali dois dias, você pode entrar em trabalho de parto e o bebê nascer. Desapega dessas informações, tá bom? Você vai dilatar e você vai entrar em trabalho de parto quando for a hora. E a hora pode ser até as 42 semanas. Tá tudo bem com você e com o seu bebê. Conversa com o médico, avalia, faz o pré-natal direitinho. E se você achar que esse médico está te colocando preocupação na cabeça para te empurrar para uma cesariana, porque isso acontece, troca de médico. Perde uma segunda opinião. Você é uma pessoa livre e você merece ser bem assistida e ter uma gestação tranquila e ser respeitada no seu parto. Como que é feito o exame de toque? Vou mostrar para vocês. Exame de toque, a enfermeira ou o obstetra vai inserir o dedo e sentir o seu colo do útero. Dá para sentir um buraquinho, uma entradinha. Às vezes o colo do útero está mais baixo, às vezes ele está mais para frente, às vezes está mais para trás. Ele vai ir um pouco de posição, dependendo de como está o andamento da sua gestação. Ou até dá período menstrual se você não é gestante. Quando a gente fala um dedo, quatro dedos de dilatação, não quer dizer... É meio errado falar dedos, tá? Atualmente a gente fala mais dilatação em centímetros, porque ninguém põe dez dedos dentro da mulher, tá? Não é isso. A dilatação é medida assim, com dois dedos. Aí você faz assim, aí assim, 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 até sentir que está tudo aberto e não tem nenhuma bordinha de útero impedindo o bebê de sair. Quando tudo isso aqui se abre completamente, o bebê desce e nasce. É assim que é o exame de dilatação. O que dilata é o colo do útero, a saída do útero, não é aqui embaixo, tá bom? A mulher não fica com um buraco de dez centímetros na vagina. Ela dilata aqui em cima, o bebê desce, a vagina é elástica, ela dilata, ela se estende, ela se expande, nosso corpo foi feito pra isso, o bebê sai e a vagina se fecha. E é tudo perfeito e é feito pra ser assim, tá bom? O que dilata é o colo do útero, não esquece disso. Sobre ele estar grosso ou curto, é isso aqui, ó. Isso aqui é um colo do útero grosso. Ele é grosso, às vezes ele está um pouco duro, quer dizer que ele ainda precisa fazer o que para o bebê nascer? Ele vai afinar, ele vai amolecer, nesse processo de afinar, e ele vai abrir. Tudo isso acontece meio que ao mesmo tempo, às vezes um antes, às vezes outro depois, mas é isso que acontece no corpo da mulher. O útero se expande, o útero contrai e empurra o bebê pra fora. É perfeito. Se você gostou, compartilhe o vídeo, clique em curtir e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!